Está luando rumores de que o Mbappé pediu salário de 270 milhões para assinar com o Real Madrid. Então ele quer um salário de 50 milhões de euros por ano, que é o equivalente a 270 milhões de reais, além de luvas no valor de 120 milhões de euros. E ele quer ter um bônus de performance, parte dos seus direitos de imagem. Você acha que é uma boa ideia um Mbappé ir para o Real Madrid? Posso ter uma opinião aqui um pouco polêmica e não muito popular, mas quem negaria o Mbappé no seu time? Mas pelo que eu conheço, ele é o espalha-rodinha. Então o Mbappé chegando no vestiário do Real Madrid, onde já tem lá o Vinícius, já tem o Rodrigo, já tem o Hendrik, e tem todo mundo ali juntinho, ele vai ser o espalha-rodinha. Então eu não sei, eu se fosse, diz a opinião, você do Real Madrid aí, o que você acha? Eu falo, acho que não, acho que não. Eu negaria a chegada do Mbappé, mas tem outros aspectos que devem ser levados em consideração. Mas de bate-pronto assim eu falo, eu não quero esse moleque aqui. Cara, você acha, eu particularmente falando, eu gosto do Mbappé porque eu acho ele um noia. E acho que ele é um jogador noia, pique meio Cristiano Ronaldo, assim, de quero ganhar e dane-se. E saber ganhar, porque ele sabe ganhar, né? E dane-se, eu vim pra ganhar, dane-se, sabe? É que nem ele na Copa do Mundo, sabe? Foi um bagulho de louco, o que ele fez na Copa do Mundo ali, pô, vamos combinar aí. Não treme em final. Melhor final da história. E acho que ele só teve o erro dele ter caído num time patético. Comandado por um maluco, claramente, com prioridades invertidas, que era o Neymar ali no meio do rolê. Que tava muito mais pra curtir baladinha, estourar champanhe. Tanto que, acho que o Neymar teve duas boas campanhas com o PSG. Uma. É. Uma. Então aqui, quando saem as notícias lá, ele passou mais tempo no banco do que jogando no PSG. Só que era um cara que controlava vestiário, controlava elenco. Então eu entendo que pro Noia, que gosta de ganhar, tá no meio de uma galera que tá pela baguncinha, ele acaba espalhando a rodinha. Uhum. Entendeu? Acho que isso acaba gerando esse efeito. Eu acho que ele num time, tipo, real, com a galera frita, cozida, focada, eu acho que ele... Se encaixa. Se encaixa. Ele com um bom técnico, que o Real Madrid tem. Sim. Com um bom elenco de apoio, que o Real Madrid tem. Eu acho que tem grandes chances desse Real Madrid virar uma powerhouse no futebol europeu. O Matheus fez um comentário aqui. O Real Madrid não é o PSG. É. Que ali, ele não... O Mbappé não se cresce ali dentro e só por performance, né? O Cristiano Ronaldo não crescia no Real Madrid. Tipo, o Cristiano Ronaldo, sendo o Cristiano Ronaldo, ele ainda, tipo, ainda tinha a instituição, óbvio, pra quantos que a galera já fica aqui maluca. A gente sabe da importância do Cristiano Ronaldo pro Real Madrid, a gente sabe a importância que tem ele pra história, pras conquistas e tudo mais, mas se você parar pra ver, a instituição Real Madrid, ele ainda era uma instituição muito forte, mesmo com o Cristiano Ronaldo dentro do elenco. O Cristiano Ronaldo não era maior que a instituição Real Madrid. Acho que isso é muito louco, pelo menos na minha percepção, não sei se a galera tem uma... Você acha que eu tô errado nessa concepção? Não, eu acredito nisso também. Porque eu acho que o Real era o Real, entendeu? Acho que o Real era o Real, não tinha muito isso. Agora eu já acho que o Messi, em determinado momento, ficou até maior que o Barça. Maior que o Barça. Tem um comentário aqui, manda ele pro Barça, manda o Mbappé pro Barça, mas o Real ainda é o maior time do mundo. É de longe, de longe. Gente, o Real é o time dos sonhos da galera que quer jogar a bola, sabe? É o time... Pô, você tá no topo do topo do topo, porque é um time que não tá no topo às vezes, entendeu? Ele sempre esteve num lugar muito grande aqui na hierarquia do futebol europeu, da história do futebol. Ele é esse time clássico, icônico, com história, com tradição, com tudo. Com suas contradições também, com suas polêmicas, com seus dilemas dentro. Então, eu acho que pro Mbappé, seria muito bom pra carreira dele. Aqui, ó. Vai sobrar pro Rodrigo pegar banco pro Mbappé. Vai! Eu acho que ia ser melhor pro Mbappé do que pro Real Madrid. É. Ele pra lá. E acho que... Mas acho que pro Real também seria uma boa, cara. Porque é que o Real... É que é foda falar, né? Que o Real Madrid não tá ruim não, né? É, porque eles fazem a projeção de carreira ali dos atletas de 10 anos, no mínimo. É. Né? Então, o Rodrigo, o Vinícius, o Hendrik, eles estão planejando daqui 10 anos. Agora, pro Mbappé chegar, vai ter que tirar alguém. Pô, mas o que o Real Madrid quer com tudo isso com as pessoas, né? Aqui, ó. Rodrigo na esquerda, Vini na direita, Mbappé no centro. Novo outro embalado. E o Hendrik entra onde? Verdade. Entraria, ficaria de banco, né? É. Mas o Real Madrid, ele também é muito bom nessa rotação, né? Se você olhar pra ver, assim... É, isso aí. Ele sempre foi muito... Pô, em determinado momento aí tinha Abel, Benzema, Cristiano Ronaldo. Quem mais tinha no Real Madrid? Você tinha uma galera muito forte, assim. Você tinha... O Modric já tava? O Modric já tava. Pô, teve aquele elenco ali... Puta. Teve um elenco ali de 2015 a 2019, 18, vai, do Real Madrid. Era bizarro, né? Casimiro, Marcelo. Pô, tinha um elenco absurdo, assim. Depois veio o Kroos. Era só coisa linda, assim. Então, acho que hoje os times grandes, eles não têm mais essa coisa de depender de um maluco, né? Nenhum... O Manchester City tem o Haaland e não depende do Haaland. Então, acho que faz sentido olhar pro Real Madrid, pro Real Madrid ter um... É, e pensar que... Só pegando o exemplo do Marcelo. Ele contratou o Marcelo quando já tinha o Roberto Carlos. Ele já projetou. A lateral esquerda vai continuar aqui. Então, nessa continuação, faz sentido. E dinheiro eles têm. É, e cansa, né? O jogador cansa. O jogador lesiona, o jogador tem problema. Então, pô, tu vai jogar... É aqui, ó. O Renan Duarte. O Real sempre teve duas seleções de melhores no mundo. É verdade. Um no jogo e um no banco. O Isco, pô, é, foda. Tinha isso. Então, eu acho que faz sentido você ter esses dois além, porque assim... Ah, machucou o Rodrigo, lesionou. Por exemplo, esses dias o Vini Jr. machucou. Entre o Mbappé. Você entendeu? Olha que infernal. É, fora a briga, no bom sentido, de disputa interna, pô. Você vai disputar o seu lugar com o Vini, com o Rodrigo, sabe? Aí o Henry que chega lá, tem o Mbappé na frente dele. Ele vai ter que se superar, pô. E pensa pro adversário, mano. Você tá, tipo assim... Pô, tá saindo o Vini Jr. Ufa! Tá, tá entrando o Mbappé. Puta que pariu, tá ligado? Vou ter que marcar o Mbappé agora, sabe? Isso também fede o... Fode o psicológico do adversário. Então, você tirar um cara bom e botar um melhor, faz muito sentido aqui, ó. E... Pô, eu sou putinha do Real Madrid. Deixa eu falar isso aqui, ó. Eu gosto muito do Real Madrid, não tenho muito o que eu fazer. É... E eu vejo com bons olhos. Torço, torço pra que aconteça. Ó...